Eu sou Eliane Jandre, da comunidade Mato Pá, e aqui acontecem cultos semanais e também acompanhamento aos membros, com visitas e aconselhamentos. Temos também encontro de jovens, um trabalho que tem sido muito importante para mim e para toda a minha família, pois tem ajudado no envolvimento na comunidade, no crescimento da nossa fé, na comunhão com os demais membros. Meus filhos têm participado dos encontros de jovens, têm aprendido muito sobre a palavra de Deus e a fazer amizades saudáveis. Nós agradecemos muito a todos que sempre ajudaram na campanha e incentivamos a você a se envolver e a doar, pois o pouco que se doa pode transformar muitas vidas em diversos lugares. A paz de Cristo a todos! Olá, eu sou o pastor Armin Rolas. que atua na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana da Transamazônica. Esta é uma paróquia missionária que precisa do auxílio de cada um, de cada uma de vocês, pela campanha Vai e Vem para sobreviver. A campanha Vai e Vem nos auxilia na sobrevivência desta paróquia, que já existe há 50 anos, acompanhando o povo de Deus na Floresta Amazônica. Deus te abençoe. Vai e Vem!